A cena chamou a atenção das pessoas que passavam pela Avenida Getúlio Vargas, no centro de Linhares. Ferido na cabeça, o homem, identificado apenas como carioca, perdeu muito sangue. Segundo testemunhas, ele foi visto cambaleando pela rua quando caiu e sofreu um corte na cabeça. O homem ficou vários minutos no local aguardando a chegada do socorro. Para não ficar exposto ao sol forte, curiosos improvisaram um pedaço de papelão para fazer sombra sobre a vítima. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o atendimento. Depois de receber os cuidados iniciais, o homem não aceitou ser carregado numa maca, mas com muita insistência dos bombeiros, ele acabou entrando na ambulância. Quem viu a curiosa cena se assustou, o que levou muita gente a pensar que a vítima estivesse morta. Um perito da polícia civil chegou a parar no local por acreditar que se tratava de um homicídio, mas o homem foi encaminhado consciente para o Hospital Geral de Linhares, onde está internado.